Os piores erros de design Você bate o olho nessa camiseta e já pega um susto Mas calma, isso aqui é um animalzinho Olha aqui a orelha dele, aqui o rostinho, o pescoço Tá vendo aí como você só pensa besteira? A estampa da camisa até que é bonita, mas quando vai usar Parece que a pobrezinha até levou várias ferradas de abelha Gente, não é possível que só eu consiga enxergar um negócio diferente nessa roupa Aqui ó, vai pra ponta e ainda tem uma divisão Meu Deus do céu Será que quando essa moça comprou nem percebeu isso? Você bate o olho nessa logo e não percebe nada demais Mas peraí, e se eu virar ela de cabeça pra baixo? Que isso? Ah, não é possível que só eu consiga enxergar Tá literalmente um desenho aqui, meu irmão Literalmente o desenho Os Vingadores, né? Aí aqui tá certinho, que é o Mirani, né? Mas o Avatar e o Batman Pelo amor de Deus, quem foi o Noya que fez isso aqui? E com certeza a pessoa tinha que tá com muita Antônia na mente pra fazer um negócio desse Aí você tá andando na rua de boa e bate o olho na parede dessa academia Percebe que isso daqui ficou bem estranho Parece que a mulher já tá se cagando todinho E aí